Nosso assunto agora é a Rebeca Andrade, o baile de favela arrasou e trouxe, vai trazer né, já ganhou, a prata, a primeira medalha da artística, da ginástica artística brasileira e foi para uma negra, Rebeca Andrade, que saiu da periferia de Guarulhos, enfrentou cirurgia, enfrentou muita coisa e ela traz a medalha e ainda disputa mais, mas quem explica toda essa história para a gente é o Demétrio Vecchioli, que agora não podem mais dizer que ele é pé frio gente, não dá para dizer que o Demétrio é pé frio, ele é pé quente, ele ganhou a medalha, olá Demétrio, boa noite para você aí no Japão. Olá Fabíola, dá para ver que está frio aí pela sua roupa e acho que você consegue ver que está calor aqui pela minha né. Não, você está todo Brasil aí, florido, estou achando o máximo, é em homenagem a Rebeca esse look Demétrio, amei. É, em homenagem ao Brasil, e assim foi um momento histórico, foi um momento muito gostoso de acompanhar, muito tenso assim, coração na boca, não vou dar nomes, mas encontrei amigos da imprensa, eles estavam meio juntos, eu estava do lado oposto, eu estava assistindo a prova perto da Flávia e da Bios, porque eu queria ver a reação delas, quero que contem o pessoal do Brasil, todo mundo com ele marejado assim, é um momento muito importante para o esporte brasileiro, não só para a ginástica, a ginástica junto com o atletismo e com a natação são os grandes esportes dos Jogos Olímpicos, existe um peso diferente, existe uma moral diferente, é para a ginástica, a sala de imprensa que está atrás de mim, por exemplo, se alguém passar, a roupa não é minha, se alguém falar alguma besteira, meus colegas estão aqui do lado, a roupa também não é minha, é um evento muito importante, e é a escolha de quem é a melhor do mundo, numa modalidade praticada por tanta gente, numa modalidade, hoje aqui, estavam presentes, competindo, atletas de 11 das 12 maiores economias do mundo, e não é uma coincidência, isso é porque são esses países que investem, é caro fazer ginástica, e se colocar muito dinheiro, só vê o que os Estados Unidos tem, os Estados Unidos vieram para cá com a maior atleta deles, é da ginástica, da Rússia, a grande atleta deles, e a Rússia é gigante, é a ginástica, a China é gigante, é muito forte na ginástica, e foi nesse contexto, nesse cenário, depois de tanto sofrimento, de tantas vezes que a gente achou que ia e não ia, a Rebeca vem aqui e faz uma competição digna de medalha de ouro, por um detalhe mínimo, ela não ganhou, ficou com a prata, mas também é um resultado histórico, é um resultado gigante, porque é a primeira vez que uma atleta mulher do Brasil vai ao pódio na ginástica, no caso na ginástica artística, depois de tanto sofrimento, depois de Daílio dos Santos, depois de Daniela Hipólito, depois de Laís Souza, depois de Jade Barbosa, depois de Flávia, ao mesmo tempo que Flávia Saraiva, é um dia histórico para o esporte brasileiro, valeu todas as medalhas que eu não vi, eu não trocaria essa nem por todas as outras cinco. Ai, que lindo, Demetrio, eu imagino a emoção de estar aí, e representando milhões de brasileiros que adorariam estar ali, a gente fala que a redação aqui parou, é que a nossa redação, claro, não está presencial, a gente está com quatro pessoas aqui na redação, mas as quatro pararam para assistir, é claro que a gente também chorou, a gente também se emocionou, porque a história da Rebeca é a coisa mais linda, né, porque é de luta, está aqui, ela fala que essa medalha não é só dela, e aí tem aqui, eu queria até trazer, a gente está com tanta reportagem legal sobre a história da Rebeca, eu acho que até saiu daqui, ela falando, a primeira treinadora dela, né, que a tia dela fazia limpeza num ginásio de ginástica lá em Guarulhos, né, e aí a tia falou para uma técnica lá, olha, eu acho que a minha sobrinha tem jeito, ela tinha cinco, seis anos, você sabe essa história, Demetrio? Conta aí para a gente que eu posso errar aqui, que eu estava lendo a reportagem e achei tão legal. Eu acompanhei a primeira técnica, a Kelly, né, que hoje trabalha, acho que está no Canadá, e é isso, ela vem de um projeto social, ela começou na ginástica aos quatro anos, aos dez ela saiu de casa, ela é de uma família de oito, L mais oito irmãos, e aos dez anos ela saiu de casa, primeiro para Curitiba, onde tem a Segin, né, que é um clube importante da ginástica brasileira, depois para o Flamengo, onde ela está até hoje. E a Rebeca, ela, desde muito cedo, ela é apontada como promessa. Está bombando no Twitter, não sei se vocês já viram, talvez dê tempo até de mostrar aqui, um vídeo muito bonito, as meninas da época do Pinheiros, de 2009, elas foram num ginásio lá em Guarulhos para mostrar, conversar com as meninas, e aí tem uma reportagem, aparece a Daiane, aparece a Laís, e aí no fundo aparece uma menininha, comentando sobre como a Laís e a Daiane tinham ajudado ela naquele dia nos aparelhos. E essa menina é a Rebeca. Isso é lindo, assim, porque é a continuidade. É igual a Fadinha com a Letícia. É uma sequência, a Rebeca só está aqui porque antes houve a Daiane, a Jade só chegou onde chegou porque antes houve a Daiane, e a Rebeca só chegou porque havia a Jade, e essas coisas, elas estão diretamente conectadas, e amanhã, a gente sempre fala, e parece que a gente se empolga mais do que a realidade, mas amanhã vai ter gente procurando o local para fazer ginástica artística. A gente vai lembrar desse momento por muitos anos ainda. A Rebeca, e é só o começo, tá? Tem mais duas provas e que ela vai brigar por medalha. Ah, é muito emocionante, porque é isso, né? Primeiro, a dificuldade de você conseguir uma oportunidade, de você receber um apoio, e isso é muito duro, né? E a gente tem visto aí que todas essas conquistas brasileiras até aqui foram de muita luta, né? Hoje, mais cedo, conversando com a Domi, ela contou também, hoje a gente também ganhou bronze com a maravilhosa da Maíra, né? E que passou por várias cirurgias, teve muita dificuldade de treino, enfim. Hoje foi um dia de muita vitória aí em Tóquio, né, Demetrio? É um dia de Brasil, assim, é. De Brasil. Nem tudo dá certo, sabe? A gente, antes de vir aqui, eu fui lá assistindo a Sátila, e fui torcer, na verdade. Não estava trabalhando, não tinha pauta lá, fui acompanhar para ver, e não ganhou, e ela acabou ficando em décimo, mas se apresentou como a quinta, a sexta melhor do mundo, e às vezes a gente desvaloriza isso, a gente espera sempre a vitória, a gente espera sempre a medalha de ouro. A Maíra tem três medalhas, nenhuma delas é de ouro, as três vezes ela perdeu para campeãs mundiais, e está tudo bem, assim, ela é uma vitória, às vezes não tem apoio, às vezes tem, a Rebeca tem apoio desde os 10 anos, ela está com 21, ela é empregada de um clube, desde muito cedo, e passou por muitas privações, desde muito cedo. Teve três cirurgias, a gente chama de LCA, ligamento cruzado anterior do joelho, que é uma das cirurgias mais complexas do esporte, ela perdeu três mundiais por causa disso, e são três oportunidades que ela teve, ao longo dos anos, de se mostrar como a melhor do mundo, uma das melhores do mundo, porque ela é a componente da Bios, e não teve essa oportunidade, por causa do joelho, em muitos casos, a carreira acabaria ali, e ela não deixou acabar na primeira, não deixou acabar na segunda, não deixou acabar na terceira, também porque houve apoio da Confederação Brasileira de Ginástica, e houve apoio do COBE, e houve apoio do Flamengo, e houve apoio do governo federal, a Rebeca nasceu de um projeto social, nasceu num lugar sem tanta estrutura, mas ela é também uma vitória do sistema esportivo brasileiro, que acreditou nela, sempre apoio nela. Ó, a gente conseguiu o vídeo, vamos recher a tela aqui, o vídeo que você sugeriu aqui, que está nas redes sociais, vamos dar um playzinho aqui, para a gente assistir. Ih, travou. Está todo mundo assistindo isso, mas estava tocando aqui, enquanto você estava falando, vamos ver se a gente consegue. Travou justamente na hora que a gente ia colocar coisas do ao vivo, que a gente está acostumado. Enquanto isso, Demetri... Se vira nos 30. Se vira nos 30. E tem... Hoje tem mais alguma possibilidade de medalha? Não, hoje já sou meia noite... Ah, hoje para vocês aí, né? É. Tem, tem... Já sou meia noite e 15, eu estou morrendo de sono. Eu falo, pô, gente, quero beber meia noite e 15. Tem chance de conseguir um bom resultado. O Renato Rezende compete na semifinal, isso tudo é certo na final do BMX. Essa final acontece, acho que é meia noite e 15, daí, meio dia e 15 daqui, mais ou menos. Não tenho certeza. E aí tem outros eventos legais. Tem amanhã, começa o atletismo, finalmente. Eu sou apaixonado por atletismo. Amanhã começa a eliminatória do Piu. O Piu é um dos grandes brasileiros que está aqui em Tóquio, corre os 400 com barreira. E aí tem... Tem natação, acho que o revezamento médio, esse caso ficou para a final. Estava aqui meio focado na ginástica hoje. Boa, boa. Não tem um olheito.